Fala pessoal, tudo bom? Gente aqui, vou fazer o teste do Confest. Eu quero antes chamar a atenção para uma coisa que eu não vejo muita gente falar sobre isso e é muito mais importante do que você provavelmente imagina. É a questão das redes 2.4 ou 5, se a gente deve deixar elas intercaladas ou separadas. A maioria inclusive gosta juntas, um nome só, o celular vai se conectar e ele que vai decidir se vai ser na 2.4 ou na 5. Eu quero mostrar para vocês o problema que isso causa. Os celulares são burrões pessoal, não tem outra forma de dizer isso. Eles não sabem selecionar corretamente se é para utilizar a 5 ou a 2.4 naquela situação ou em qualquer determinada situação, porque ele sempre vai, infelizmente, escolher lá pelo sinal lá em cima e nisso ele acaba optando sempre pela 2.4. A tendência máxima é essa, ele raramente vai escolher a 5. E aí o que acontece? Você raramente também vai usufruir da sua velocidade de internet máxima se você deixar desse jeito. O importante é que a velocidade da rede seja sempre acima do seu plano contratado. Esqueçam o nome aqui, eu só coloquei para mesclar a rede. O ideal é que você separe as redes, sempre. Eu queria fazer esse alerta para vocês, aqui no caso do Confest eu vou mostrar. É nessa parte aqui, esse autoband, desative isso. Então esse ponto é um dos que eu vejo que as pessoas acabam deixando de aproveitar mais o roteador delas, você está vendo ali que ele está reiniciando a rede e vai criar duas redes. Eu vejo que muita gente tem roteador bom e não aproveita tão bem o roteador porque quer e gosta de deixar selecionada essa opção de troca de banda automática. Só que infelizmente, roteadores até fazem a parte deles de disponibilizar lá mas quem faz essa seleção por sinal, vocês estão vendo aqui, não é o sinal máximo. Agora ele até foi para o sinal máximo, não estava caindo. Ele sempre prefere a de cá, casa 2.4. Eu vou conectar na 2.4 aqui, só para vocês verem quanto vai bater lá no iPerf. Não mexi, não saí do lugar e estou conectado na 2.4. Se você olhar na própria parte da rede aqui, a banda disponível vai ser menor, bem menor. Então isso significa que é impossível já ele bater a velocidade do meu plano, que é 300 MB. Não tem como e nunca chega nem perto da teórica. Eu vou colocar aqui, de forma otimista, 200 MB. É o máximo que ele vai chegar, tá? Mas vamos fazer o teste ali só para vocês verem. É um dado aí que eu acho que vale a pena incluir nos testes, né? Porque muitas vezes, eu tenho esse costume, porque eu já sei disso, mas muita gente pode não saber e aí depois fala, olha aí, a diferença de desempenho. Aqui ele já está mostrando, ó, 229 MB disponível. Está certinho com aquele que eu baixei ali. E aí vocês podem ver que não chega nem perto da velocidade contratada. Eu vou conectar de propósito. Aqui eu já vou parar, o ping não me interessa. Eu vou conectar na 5 aqui, só para vocês verem. E se eu colocar aqui agora, a quantidade de banda disponível, ó, 576. Significa que ele vai conseguir bater a velocidade contratada no meu plano de internet. Mas se eu estivesse nessa mesma sala, com a alternância de bandas, deixa aí para ele decidir quando usar a 2.4 e a 5, ele ia ficar na 2.4 direta aqui embaixo. E aí, meu amigo, você não está aproveitando o roteador direito. Aí, a velocidade contratada é uma boa. Então eu vou fazer o teste aqui em casa, selecionando a banda 5, vou deixar nela, vou apagar a senha da rede 2.4 para ele não alternar. E vou ver até onde ela pega. Depois eu vou conectar na 2.4, apagar a senha da 5 e ver até onde ele vai. E aí E aí E aí E aí E aí Então simbora, primeiro teste no meu quarto, onde está o roteador, a rede é 5, aqui é para pegar a velocidade máxima, salvador, primeira opção, teste, beleza, meu plano é de 300 MB, a quantidade disponível aqui, vocês vão ver que muda, dependendo do lugar, muda, ele vai bater a velocidade contratada, mas a quantidade de banda disponível vai mudar, se fosse na 2.4 aqui, conectada agora na 2.4, a quantidade de banda menor, mas é maior do que aquela lá embaixo que eu mostrei para vocês, pouca coisa né, a 2.4 varia bem pouco, como vocês podem ver, é pouca banda, mas a quantidade de sinal e o que ela tem a oferecer, ela é constante, quase constante né, então aqui no meu quarto, aqui já não vai bater, porque não tem os 300 MB, né. Vocês podem ver que a 2.4, ela não chega tão perto da velocidade teórica não, aqui deu 144 MB, né, vamos para o outro quarto agora, quarto número 2, já tá na 2.4, já tá na 2.4 aqui, vou mostrar a quantidade de banda, se mudou, por enquanto não mudou nada aqui em cima, hein, bom sinal na 2.4 Vamos ver aí, vamos ver aqui ó, se tem alguma variação Então na 2.4, esse roteador não consegue me entregar a velocidade que eu contrato nunca, nem colado nele, essa é a verdade para 5 GHz agora Conectei, manda disponível 1.2, tá ótimo, e aqui já tá bem diferente ali ó, 500 se não 1.2, tava 1.2 mas aqui agora tá 720 ó, variou, aumentou 864 1.200, isso aqui é o Bianform o boteador me atuando, tá o boteador identificou que eu cheguei nesse lugar parei ele já tá mandando o sinal direcionado pra cá e aí aumenta aqui mas não é constante, tá vendo? vambora o importante é que ele vai bater a velocidade que eu quero ó no segundo andar tranquilo olha lá uma boa sem medo de ser feliz vamos pro terceiro quarto terceiro quarto, coloquei minha mesinha aqui só pra mostrar pra vocês, mas eu vou mexer no tripé aqui pra vocês verem ó se não, não tá no máximo a banda também não vai estar olha a queda aqui ó bem considerável mas vamos ver se o Bianform vai fazer alguma mágica aqui só enquanto eu tô parado aqui vamos ver se o sinal já ficou no máximo e a banda aumentou pouca coisa mas chega a velocidade contratada ali na 5 não tá muito bom não viu tô com um pouco de medo do sinal dele lá embaixo né, quando a gente chegar lá embaixo e foi o que aconteceu com o Xiaomi AX1800 que é um roteador parelho com esse aqui o hardware do AX1800 é bem parelho com esse aparelho aqui o que muda é praticamente o firmware entre eles vocês viram que tá chegando a velocidade contratada 330 ali ó mas a média foi abaixo da velocidade contratada 261 dá pra ver legal isso vamos de 2.4 2.4 2.4 não varia quase nada né caiu um pouquinho aqui era mais que isso que eu lembro mas de novo aqui não bate a velocidade contratada na 2.4 nunca né no meu caso é importante você saber também qual é a velocidade máxima da banda 2.4 no roteador que você pode precisar de mais banda na 2.4 tem alguns roteadores que tem muita banda na 2.4 aí a dificuldade dele né pra chegar até aos 100 a média aqui foi abaixo de 100 ó beleza vamos agora pra escada meio da escada eu não sair da 2.4 ó vamos ver quanto que tem aqui tem até mais o que é curioso né dependendo do lugar da casa pode ser que tenha até mais banda quando você acha que deveria ter menos esse é um lugar da casa que tende a ficar um eco gigantesco para o salvador iniciar o teste então ó se eu fosse dizer assim pra qual velocidade de internet esse roteador é ideal tem megas na minha opinião 200 eu acho que já não já não seria tão interessante a depender da casa da escada ou do apartamento mas sim vocês viram ali que ele tem condições de bater olha só como baixou aqui a 5 ó eu nem diria que vale tão a pena usar a 5 aqui na escada aqui talvez pela qualidade do sinal valeria mais a pena ficar na 2.4 mesmo então a questão é que ele consegue sempre atingir quem tem uma internet de 100 megas isso aqui é visível eu diria até que talvez quem tenha 200 chega bem perto disso mas na 2.4 não mas quem tem planos de mais do que isso eu sempre falo se você tem mais que 200 megas você tem que começar a pensar em gastar de 400 para cima sofá branco vocês lembram dele na foto internet 5 qualidade do sinal lá em cima já caiu um traço foi o máximo que ele caiu na 5 até agora essa parte aqui também não mudou está estranho vou deixar ele atualizar essa parte aqui para ver se ele alterna a banda aqui está diferente aqui é um que com certeza já não vale usar 5 mas pega aqui embaixo acompanha a quantidade de banda disponível olha só até passou que curioso então pode ser um roteador sim para quem tem seus 200 150, 200 mas 300 não eu não pegaria esse roteador se eu tivesse uma internet de 300 não vamos lá para a cozinha agora 2.4 sinal no máximo na casa sinal não está no máximo agora ficou minha forma atuou ali por isso que eu falei que quem tem uma internet de 100, 150 megas é um roteador muito bom pode comprar o sinal aqui está beleza pela casa sim né um lugar aqui que já piora bastante é esse lá na cozinha geralmente não dá para usar o 5 quando o roteador não é esse que eu estou falando muito bons né 350 para cima vamos lá cozinha agora em cima da mesa sem conversa afiada estava na 2.4 eu mantive e na 2.4 ele já caiu dois ou três dois traços agora o bienforme está tentando fazer alguma coisa aqui subiu um traço quanto de banda a gente tem opa aqui complicou meu amigo por isso que eu falei antes que 100 megas era a internet que era ideal de ter para ter esse roteador né vou fazer o teste aqui eu nem vi como foi a 5 ainda vamos ver como é que vai ser a 5 aqui na cozinha mas ele está muito parecido em desempenho com o xiaomi ax 1800 aqui também ele teve muita dificuldade e lá na área de serviço ele não quis nem conversa nem pegou vambora vamos ver aqui o que ele vai conseguir vocês viram que caiu de novo aqui ó 68, 50, 30 aqui na cozinha é desafio por isso que se você quiser dar uma olhada depois no teste que eu fiz com o redmi ax6 com o huawei ax3 pro versão chinesa você vai ver que esses sim são roteadores muito bons cadê a 5 aqui pessoal vou atualizar em atualizei a 5 não está nem aparecendo alguém está vendo a 5 aqui? vou desativar o wi-fi e vou ativar de novo vamos ver se a 5 aparece aqui nem aparece pessoal então teste realista é dessa forma lembrando que eu faço os testes sempre em referência a minha casa eu posso te dizer se um roteador é melhor do que o outro em relação a minha casa como eu testei na minha casa que é sempre desse jeito sempre nos mesmos pontos vamos lá para a área de serviço veja os testes por favor redmi ax6 huawei ax3 pro que são muito superiores ao confest esse aqui está parelho com o xiaomi ax1800 porém confirma é melhor vamos embora para a área de serviço área de serviço agora estão vendo a máquina aí do lado né rede 2.4 e a rede 5 a gente vai ver se ela aparece aqui tem roteador mais ou menos que ela aparece mas não vale a pena mas aqui não está nem aparecendo galera e a quantidade de banda 34 só vai pegar muito mal aqui muito muito mal eu vou colocar o npf aqui para vocês e olha caiu sem interromper a gravação galera caiu a internet ó eu vou só tirar aqui que eu estou com dificuldade de apertar o home é só por isso ó mas eu vou abrir o npf aqui não tem rede nem 2.4 aqui por isso que eu falo a gente poder fazer rifas de coisas aleatórias é muito bom para a gente conhecer marcas conhecer produtos vamos testar né aqui ele agora está querendo voltar beleza vamos lá vamos ver se ele vai cair durante o teste galera abriu o npf a conexão está bem variando está variando muito lá em cima ó está doida para cair isso na 2.4 beleza selecionei tem internet lá né vamos ver se ele aguenta 4 meguinhas galera olha só 10 será que chega em 20 e vai ficar abaixo de 10 e caiu né então está dentro do esperado esse preço de roteador esse modelo de chip realmente você tem que pagar mais se você quer qualidade né de sinal e qualidade de banda quantidade não tem como isso aí eu vejo que as pessoas tentam contornar mas não dá galera estou sendo sincero com vocês às vezes vocês me falam a medida da casa de vocês e tudo eu não tenho como saber como é que é essa divisão de paredes os materiais usados e tudo então eu realmente não respondo mas eu tento mostrar aqui para vocês existe diferença entre os roteadores e é grande a depender do preço esse é até um roteador um pouco mais caro né para a categoria dele mas não tem como comparar fica bem visível aqui que não tem como comparar esse roteador com um redmi a x6 que você achava lá na casa dos 350 380 com um a x3 pro você acha aí ainda não sei falar sobre essa versão brasileira ou russa ou global só testei a versão chinesa é a única que eu posso falar é muito boa a versão chinesa mas está aí o teste para vocês se te ajudou a decidir se você compra ou não por favor deixa o like né não necessariamente um vídeo te deixa maravilhado com o produto é o vídeo que merece o like às vezes o vídeo que te ajuda a evitar uma compra ou a definir eu preciso até quanto de desempenho eu preciso gastar até quanto é sim o vídeo que merece o seu like porque é um vídeo sincero muitas vezes o cara faz um teste tem um desempenho desse aqui ele refaz o teste em outras condições em outros lugares para mostrar uma coisa aí real eu mostro o real aqui para vocês tá bom um abração obrigado a galera da rifa aí inscrito comprou o restante dos números fechou a rifa desse loteador mas vamos para as próximas eu quero ajudar vocês a conhecer coisas e conseguir comprar sempre de forma consciente e real um abração tchau 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 tchau